Bem, meus amigos, então vamos a mais um diagrama de damas de 100, né? É uma pena que eles não colocaram a partida toda. Essa partida é do Eslobinski e Lokinski, né? É um tema que eu já falei pra vocês, muito recorrente em damas de 100 casas, né? É... e que muda. Veja, aqui aparentemente você fala, poxa, mas golpe aqui, né? Aqui já puseram golpe direto, geralmente eles fazem uma análise da construção do golpe, né? E hoje vocês não vão ver essa construção. Por que isso? Porque não houve construção, o golpe apareceu, né? Então esse golpe, ele não foi construído, ele apareceu isso em 1960. Então veja, como que é o golpe? Você dá lá, ó. Ele toma e quando você dá aqui, veja, dependendo da tomada da preta, vai ser um tipo de golpe. Então vamos supor que a preta tome aqui. A branca vai dar lá, vai dar aqui e vai jogar lá, ó. Aí ela toma e dá as duas, ó. E fim triste de amor. Então vamos ver. Nós vimos que se tomar com essa daqui, fica fácil. E se tomar com essa? Agora não tem mais o golpe, ó. Agora não tem mais o golpe. Cadê o golpe? Desapareceu. Por isso, gente, por isso, é que você dá aqui primeiro, pra ver pra onde que ele vai tomar. Então se ele tomar pra cá, aí sim, você vai dar, dar e o golpe aqui, ó. E o golpe aqui. Agora se ele tomar... Se ele tomar pra cá, o golpe já é outro. É aqui, ó. Só que em vez de ir com essa, você vai com essa, ó. Veja como que é interessante. Aí dá lá e dá aqui e fim triste de amor. Porque qualquer lance dele, aqui com as quatro peças, vai fazer dama. Ele sai e troca. Se ele vier, você troca primeiro e depois faz a dama e a fim triste de amor. Ok? Então eu achei muito interessante esse tipo de golpe pra vocês verem aqui, ó. Uma posição que não aparenta golpe. A ideia que você fica é que o golpe vai ser por aqui e o golpe tá totalmente diferente. Ok? É isso aí, então, meus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí